Oi pessoal, tudo bom? Hoje vou passar uma receita pra vocês de bolo de milho, tá? Eu peguei na net esse bolo, eu nunca fiz bolo de milho, né? Eu adoro bolo de milho, então vou tentar essa receita aí. Vamos ver se dá certo, né gente? Tá, a gente vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 lata de milho, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 2 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar, tá gente? Então eu vou começar batendo os líquidos, porque senão meu liquidificador vai travar, né gente? Porque açúcar, trigo, fica meio pesado. Então vamos lá. Vou colocar, ó, começar pelo milho aqui, né? Os óculos O óleo E o leite Agora gente, eu vou colocando aos poucos, batendo, vou colocando o açúcar e a farinha, tá? Só parei aqui pra poder falar e eu vou colocando aos poucos Gente, eu tô mexendo aqui porque a massa, ela ficou bem grossa, ó Tá? Ficou bem, assim, espessa Precisa mexer pra ver se bateu bem, né? Agora eu vou colocar o fermento Duas colheres de sopa, tá? Fermento Aí eu vou mexer um pouco aqui Vou poder ter o estúdio A não do fermento Vou poder ter o estúdio a não do fermento Tá com uma cara boa, né filha? Olha o cheirinho do milho, dá pra sentir o cheirinho do milho. Vamos ver se vai ficar boa mesmo essa receita. Bom, acho que tá bom. Daí eu untei uma forma com margarina e açúcar, tá? Eu coloco açúcar que eu acho que fica mais gostoso, fica mais crocante a casquinha do bolo. Tá bom? 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 Até já. Então pessoal, tô de volta aqui com o bolo, tá? Levou 40 minutos mesmo no meu forno Tá bom? Ele tava um pouquinho mais alto assim, mas a gente deu uma abaixada, tá? Então agora eu vou fazer o teste do palito Pra ver se ele tá bem assado Ó Sequinho o palito, gente, tá vendo? Tá? Então eu vou esperar ele esfriar Pra poder tá desenformando Porque se eu desenformar agora Ele pode despedaçar, né? Daí vai ficar feio o bolo, né gente? Tá bom? Então até daqui a pouquinho pra tá desenformando Até já Ó gente, voltei agora Já desenformei o bolo, tá? E agora eu vou cortar e vamos provar, né gente? Pra ver se ficou bom, né? Então vamos lá Deixa eu cortar mais um pedaço aqui Que eu vou dar um pedaço pro meu filho Ó gente, tá bem fofinho, ó Fofinho Vamos ver se tá bom, gente Ó, bem Olha bem Ficou bem macio, ó Bem, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Hum Hum Delícia, gente Dá pra sentir bem o gosto do milho Hum Muito bom Ó Nunca fiz, viu? Tá provado Hum Bom Tá, tá, tá Tá Hum Uma delícia Fazer sempre agora Então tá bom, gente Receita de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti